... à falta de melhor argumento, olharam e elegeram aqui este vosso camarada, elegendo, afirmando que se tratava de um traidor. Aquilo que vos digo, meus queridos amigos, e gostava de dizer isto olhos nos olhos aos madeirenses e porto-santenses, sempre servi a madeira. Nunca me servi da madeira e do orçamento da madeira. Eu trabalho no meu dinheiro, o meu ordenado é fruto do meu trabalho. Eu não vivo de avenças, eu não vivo de dependências do Governo Nacional, eu não vivo de dependências da Câmara Municipal, eu vivo sobretudo para servir a madeira, e não para me servir da madeira e do orçamento da madeira. P.S. 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 Mas para que este nosso trabalho consiga, e para que possamos, no fundo, contribuir com os votos do PS para uma grande vitória no próximo domingo, porque todos os estudos apontam essa tendência, é preciso que não esmorecemos. O que no fundo temos que fazer é mobilizar-nos em torno deste objetivo comum, votar no próximo domingo. Porque o pior que nos podia acontecer era acordarmos no dia 28 com uma ressaca, com a angústia de termos colocado a doutora Ferreira Leite como primeira-ministra deste país. E penso que ninguém quer que isso aconteça. Isso seria sobretudo muito mal para a madeira, muito mal para Portugal, e sobretudo a representariam o processo de anos, quando o país estava fechado, quando o país não se ligava com a Europa, quando o país não se ligava com o mundo, quando o país não tinha trocas comerciais. E hoje a nossa mensagem é uma mensagem de futuro. Uma mensagem pelo futuro da madeira, por aqueles que sobretudo querem servir os madeirenses em função do seu trabalho. Uma mensagem honesta, uma mensagem baseada em bons argumentos, uma mensagem que no fundo procura o respeito e a consideração de todos aqueles. Nós não nos resignamos a uma postura que visa sobretudo enfraquecer, empabrecer um povo, torná-lo cada vez mais dependente. Não é essa a nossa visão para o futuro. E é por isso que defendemos uma autonomia dialogante. Uma autonomia dialogante com todos aqueles que são os nossos parceiros. Não é uma autonomia de insultos. Eu não posso fazer o seguinte. Eu não posso, num discurso, lançar pedras para a República, e no dia a seguir pedir que me ajudem a pagar o hospital. Eu não posso mandar pedras para Lisboa e no dia a seguir pedir que aumentem o endividamento para além dos 256 milhões de euros do programa Pagar a Tempioras. Eu não posso mandar pedras para Lisboa e no dia a seguir telefonar-me a pedir para que resolva os problemas do turismo da Madeira. Eu não posso mandar pedras para Lisboa e pedir para que se resolva no dia a seguir os problemas dos transportes da Madeira. O compromisso do PS, o compromisso de toda a equipa que lhe acompanha é servir a Madeira, mas servir a Madeira em busca de soluções. Nada de insultos, sobretudo servir os madeirenses. E por isso peço-vos, com toda a determinação, mas com toda a humildade, mas com a convicção que será melhor para a Madeira um voto no PS no próximo dia 27 de setembro, porque assim contribuiremos para a eleição de uma maioria parlamentar que tornará novamente o Partido Socialista a força da referência e de estabilidade neste país. Força! Força PS! Força Madeira! Força Portugal! PS! 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 Ouvimos a presença de vista às legislavidas no próximo domingo, dia 27, Bernardo Trindade! Juntos conseguiremos! Vamos já em seguida chamar para falar para todos vós o Presidente do Partido Socialista...